Diário de Santa Faustina Meus queridos irmãos e irmãs, estamos refletindo o Diário da Divina Misericórdia, através dos relatos de Santa Faustina, e hoje vamos meditar os parágrafos 764 e 765. Assim nos fala Santa Faustina, na data de 24 de novembro de 1936. Hoje, recebi uma carta do Padre Sopouco, compreendi através dessa carta, que toda essa causa está sendo dirigida pelo próprio Deus, e como o Senhor a iniciou, assim a levará a cabo, e quanto maiores as dificuldades vejo, tanto mais tranquila fico. Oh, se em toda essa causa não houvesse a grande glória de Deus e proveito para muitas almas, o demônio não se oporia tanto, mas ele está sentindo o que perderá com isso. Agora conheci que o que o demônio mais odeia é a misericórdia, para ele é o maior dos tormentos, mas a palavra do Senhor não passará, ela é viva. As dificuldades não sufocarão as obras de Deus, mas demonstrarão que elas são de Deus. Em determinado momento, vira o convento da nova congregação. Quando eu estava andando e visitando tudo, de repente, vi um grupo de crianças, de cinco a onze anos. Quando me viram, rodearam-me e começaram a gritar em voz alta, Defende-nos do mal. Levaram-me a capela, que havia nesse convento. Quando lá entrei, vi nela o Senhor martirizado. Jesus olhou bondosamente para mim e disse-me que estava sendo gravemente ofendido pelas crianças. Tu deves defendê-las do mal. A partir de então, rezo pelas crianças, mas sinto que não basta só a oração. Rezemos. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.